Bom, agora é oficial, Itajaí é a Parada Brasileira da Ocean Race. O prefeito Neymarastoni esta manhã anunciou aqui em sete eventos que a cidade de Itajaí pela quarta vez recebe a regata Ocean Race. E nós do Regata News demos de primeira mão semana passada que Itajaí realmente seria a cidade brasileira da Ocean Race. E agora é oficializado. Então, São Sebastião ficou para outra vez. As Ilha Bela também perderam e de segundo prefeito Itajaí ganhou, porque é devido a sua infraestrutura. E nós do Regata News estaremos acompanhando passo a passo, como estamos desde 2010, cobrindo a voca Ocean Race, agora na voca Ocean Race. Então, embarque conosco e curta toda essa cobertura aqui, direto dos eventos de Itajaí. Agora é oficial, Itajaí é a Parada Brasileira da Ocean Race. Um abraço, continuem curtindo o regatonews.com.br. Obrigado. Obrigado.